Boa fogo à noite, em uma noite, a vida se passou A dor da noite, a dor da noite, que a gente encontra E curar a dor desse mal de amor, a água de azul E quando a noite, a silenção, o garoto da hora Os integrantes da vida do povo se foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as cordas, só se ficou, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o bom A dor da noite, a dor da noite, que grande estou É aqui que é bom, é aqui que é bom, viu? Obrigado, senhor Baraçu, obrigado, senhor Baraçu E a dama da noite estava comigo, também foi embora Os integrantes da vida do povo se foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora E a dama da noite estava comigo, também foi embora